Deus não envia a sua glória, Deus não envia o seu poder, eu tenho que estar debaixo da graça de Deus Ele não está me dizendo para minha esposa, eu quero continuar sendo crente, eu quero continuar ser vento ao Senhor porque eu não sigo pra outra coisa, fizemos o casamento e para a glória de Deus o Senhor usou a esposa dele que está na igreja até hoje na Nádia, ele ficou dois meses casado e ele disse pastor foi embora, vamos fazer o casamento porque os demônios estão me perturbando, os demônios não deixam eu permanecer casado com mulher nenhuma eu já casei oito vezes, essa é nove vezes, eu não posso permanecer casado, eu vou a casa, estou indo embora disse pai, mas sabendo que tem um mundo, tudo bem e que ele não faz ele disse eu nunca vi brasileiro todo como você, eu não quero que você vire na minha casa porque se você vire na minha casa, eu vire na casa dele e ungir a casa dele tudo ele disse na minha casa, os demônios não vêm mais, porque você passou o azeite da lução na porta da minha casa ele disse que não me arrumou, e ele disse eu tenho que ir agora no caso de casa para chamar os demônios eu disse, então segue o demônio e nos deixe em paz, porque Deus vai obrar na nossa igreja e os irmãos olhou para mim e disse pastor, ele agora vai te matar ele tem um poder na mão, ele conhece os juízes da cidade, ele conhece isso, ele conhece aquilo Deus tem que dar uma visão, ele está no tiro no meu carro eu disse, Deus não vai permitir, ele contrata o pescoço de fora e um dia no culto entra dois homens, ou melhor, entra um homem e o outro fica lá de fora e Deus disse para mim, ele está armado, ele foi pagado para te matar e os cooperadores não entenderam o que estava acontecendo eu estou falando em um mundo espiritual os obreiros não entenderam, atenderam e colocou e eu sentado, comecei com o irmão e eu disse, disse aí ele disse, já vi, eu tenho que acordecer o senhor agora porque ele quer matar o senhor foi mandado para o fulano eu disse, fica tranquilo a hora que eu pegar o microfone, eu resolvo quando o irmão passou o microfone para me dar dinheiro com o outro o microfone, eu fui até ele, ele disse moço, você veio para ser crente ou você veio para estar sem problema? porque servo de Deus tem que ter coragem tem que ter determinação e autoridade de Deus quando eu disse assim, ele disse não, eu vim aqui para criar luta disse, então vem aqui na frente eu disse, não, 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 eu vedo aqui